olá mais aqui uma dica aqui do canal dicas e consertos e mensagens e a dica de hoje eu chamaria de dica mas eu chamaria de outro nome de hora de mas é dica mesmo eu ia chamar orientação né porque eu fiz esse motor esse motor é um motor de meio cv certo daquilo aqui se dá pra ver direito, vem lá de meio cv aquilo é já ligado direto em 220 certo a ligação dele e aí eu fiz primeiro né o cliente trouxe o motor pra mim dar uma olhada aí eu consegui achar um fio quebrado aí o platinado aqui estava sem acionar né ou seja você apertava aqui aí eu fiz o teste de continuidade aqui ele não estava passando corrente então fui limpei né o motor parecia estar em perfeito estado certo liguei o fio que estava solto botei o motor funcionar o motor partiu beleza só que dentro da ranhura do motor dentro da ranhura do motor tinha um curto né tinha um curto e isso foi um problema sério né porque aí o cliente ligou na casa dele lá que foi pegar no motor deu choque né aí o motor ele trouxe de volta o motor o motor não aguentou quando eu cheguei foi que eu dei fé que estava realmente queimado uma bobina lá dentro né o que acontece rebobinei o motor aqui vem a dica que eu quero deixar pra vocês né isso serve pra mim e como serve pra mim viu a dica é sempre quando você for montar essas tampas entendendo tanto a dianteira como a traseira certo mas vou dizer em relação a essa traseira aqui porque esses terminais aqui eles são cumpridos assim pra frente um pouquinho esses dois terminais você observa que está preto aqui ó tá preto porque né fiz o motor né joguei o motor aqui dentro aqui a tampa e infelizmente desse lado aqui né topou aqui em cima dos fios aqui ó nessa bobina de trabalho entendendo e como na hora que eu fiz certo é liguei motor funcionou mas eu vi aqui por esse lado aqui que dá do tipo uma faísquinha mas depois a faz que não deu mais liguei umas cinco vezes mais ou menos três cinco vezes eu acho não sai mais faísca só quando chegou na casa do cliente ele me relatou que o motor faz coisa novamente mas que pegou beleza só que o que eu da onde ela faísca às vezes a faísca ela sai daqui ó entendendo já aconteceu o caso da faísca que sai daqui ó então eu pensei que seria isso aqui um mouse em contato mas não era era justamente essa essa terminal aqui que ficou aqui em cima aqui ó entendendo e fez com que o motor vence queimar entendendo essa bobina de trabalho né que é o passo se eu não me engano oito certo queimou você vê que o motor tá intacto aqui ó certo o problema do motor todinho só foi porque queimou entendendo devido eu não ter observado que esse terminal tava pegando aqui em cima ó o que acontece o motor começa a vibrar né dá uma vibradinha né e fez com que ele viesse ralar e aí pegou fogo ou seja queimou o motor então fica a dica aí sempre quando for montar né observar esses detalhes então agora vou fazer o que vou dar uma batida aqui em cima aqui né vou tirar essa fazer a recuperação dele novamente botar de volta né vou dar a batida para que isso aqui desça mais para baixo né vou dar uma ajeitadinha nele aqui e vou conferir se não vai ficar pegando só o que é que eu vou fazer esse pedaço de disse aqui vou dobrar pra cá ó entendendo vou dobrar isso aqui pra cá também vou pegar o fio e soldar aqui ó então eu creio vai ficar melhor né dessa forma então fica a dica aí do canal né dicas e conceitos e mensagens deixe seu joinha aí compartilhe o vídeo se inscreva no meu canal e até a próxima e aí